É, Marcelo, a área continua isolada aqui, as viaturas estão aqui, o pessoal tá de olho ainda, fica aquele monitoramento, né? O caminhão dos bombeiros tá aqui também, mas as viaturas aqui. A gente, nesse momento, Marcelo, tá uma paz danada, uma tranquilidade danada, muito diferente daquele momento que a gente viu, né? Nas imagens, as chamas saindo pelas janelas, a gente vê ali que ficou o sinal, mas tá completamente destruído. Tudo sinalizado aqui, não pode chegar perto, acho que ficou ruim até pro comerciante, né, das lojas aqui que estão nas divisas. Por isso a gente vai até conversar agora com o Capitão Freitas, pra gente saber como é que ficou. Capitão, bom dia. A gente tem informações que esse prédio, ele é um prédio muito antigo, pode ser até inclusive demolido. Foi um estrago grande lá dentro, né? Pode ser que haja essa possibilidade mesmo de demolição desse prédio? Não, bom dia. Bom dia. Então, como foi reforçado, né, foi uma ocorrência de grande vulto, uma ocorrência de bastante complexidade pela região, pelo que a região proporciona, pelos materiais que estavam no local, pela grande carga de incêndio. E, nesse momento, nós fizemos o total isolamento com a intervenção também da Defesa Civil, que determinou essa interdição até que seja feita uma avaliação mais minuciosa das estruturas. Então, nesse momento, a ordem é de isolamento até que se faça essa avaliação minuciosa, juntamente com a perícia de incêndio. Capitão, as informações que nós temos é que lá dentro tinha bojos de sutiã. Quando tem espuma, tecido, essas coisas, são materiais que têm mais combustão. E com esse tempo de calor, isso pode aumentar. Alguma fiação elétrica? Foi pelo que tinha lá dentro? Já se sabe o real motivo desse incêndio, não? Ainda não foi finalizada a perícia de incêndio. Os trabalhos continuam hoje de perícia. E, como foi falado, né, esse material, pela sua carga combustível, a sua propagação, ela é rápida. O tempo seco, ele propicia a propagação das chamas e a grande dificuldade de conter e confinar o incêndio, como nós conseguimos ontem. Capitão, esses outros comerciantes, a gente sabe que aqui em Goiânia, principalmente, a gente tem muitos comerciantes que trabalham com isso, com confecção. Então, eles têm muito desses materiais. Há algum alerta que vocês podem deixar, que os bombeiros podem deixar para essas pessoas olharem seus estoques, olharem suas fiações, por exemplo, já que é um material de alta combustão, né? Exatamente. Fica o alerta do Corpo de Bombeiros para que se verifiquem os seus estoques, o correto acondicionamento desses materiais, o seu posicionamento junto a materiais elétricos, a locais de passagem de pessoas. Então, fica todo esse alerta para que se evite que pequenos incêndios se tornem um grande transtorno. Vou aproveitar o senhor aqui para a gente falar um pouco. Marcelo, a gente estava conversando com o André Amorim há poucos minutos atrás sobre a questão do calor. Nessa época do ano, aumenta o número de incêndios? Vocês atendem mais ocorrências simplesmente porque o tempo está bem mais seco, está bem mais quente? O que a população deve olhar nessa época do ano? Especificamente, nessa época do ano, nós atendemos muitas ocorrências de incêndio em vegetação. Então, fica também aqui o alerta do Corpo de Bombeiros para que se não mateiem fogos em lixos, lotes ou terrenos baldios, para que evitem a gente consiga mitigar essas ações de incêndio em vegetação. Só para a gente fechar, capitão, a gente tem informações do estado de saúde daquele rapaz que foi vítima aqui do incêndio? Sim, ontem nós fizemos o atendimento de um rapaz que teve pequenas queimaduras e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele passa bem, foi uma situação pontual em que não teve um risco de vida para o cidadão. Capitão, muito obrigada pelas informações. Marcelo, é sempre muito bom lembrar esses comerciantes de olharem seus estoques, tomar cuidado, ter aquela prevenção, ter tudo certinho aqui, de acordo com o pessoal dos bombeiros pede, ter o extintor ali, porque uma coisa dessas pode acontecer em qualquer empresa e em qualquer residência também, né? E a área está isolada, pelo que a gente está acompanhando nas imagens, até pelo risco de cair ali alguma parte da estrutura desse prédio. A rua está interditada também, ô Juliana, ou é só a calçada? O trânsito aí está normal? Não, Marcelo, o trânsito está normal, a rua não está interditada, só está interditada a calçada, né? E essas lojas que estão mais próximas aqui, de parede e meias, que fazem divisa, loja que está embaixo aqui, está tudo interditado. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Porque pode ser que essa estrutura também tenha sido danificada. Como o capitão falou aqui, ainda tem uma perícia sendo feita, né? Todo um trabalho mais minucioso para poder tentar entender se realmente esse prédio já tem muitos anos de construção, se a estrutura dele está fraca, o que pode acontecer daqui para frente, só depois mesmo da perícia completa.